Gente, o transtorno de personalidade narcisista é um dos dez estúbios aí de personalidade descritos no manual de diagnóstico aí estatístico de transtornos mentais, né? Um guia aí psiquiátrico de referência, né? E quando esse transtorno afeta uma mãe, as consequências para a filha podem ser grandes. E é sobre isso aí que a gente vai bater um papo, vamos entender, se é só sobre a filha, se é sobre o filho também, vamos compreender um pouco mais com quem entende a psicóloga Ana Flávia Galante. Muito bom, minha linda! Tudo bem, Flávia? Que honra ter você aqui, viu? Agradeço, muito bom. E junto da Ana também tem a Simone Araújo, que é coordenadora do Ministério Desperta Débora da Lagoinha Matheus. Bom dia, minha linda! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Uma honra tê-las aqui conosco para a gente falar sobre assuntos sérios. Quando a gente fala transtorno de personalidade, um distúrbio, o que a gente quer dizer? Só para a gente poder... é uma doença? Isso, a gente está falando de uma estrutura de identidade. Sim. É até interessante quando você fez essa colocação inicial, a mãe narcisista, né? Sim. Ao contrário, a narcisista que se torna mãe, né? A gente... é uma situação que ela já é prévia, ela é construída há muitos anos, né? Então é uma construção que a gente pode falar assim que ela já está muito arraigada a ponto de se tornar um transtorno de personalidade. Muito comum. Conta para a gente, Simone. Olha, lidando com mulheres na interseção, que é o nosso ministério, nós não... em termos de quantidade, não. A gente vê até mães se doando até demais, né? Sim. Se torna até codependente com relação às drogas, com relação a muitas coisas e tudo. Mas existem alguns casos, sim, que a gente vai percebendo. Sim. No caminhar da nossa jornada, aconselhando mulheres, ajudando mães, a gente percebe alguns casos, sim. O que seria uma mulher narcisista? Antes da gente falar da mãe, né? Isso, uma pessoa, né? Um narcisista. Essa mãe que a gente está dizendo. Isso. É uma pessoa extremamente ferida. Vamos pensar que antes dela se tornar uma adulta, ela foi uma criança que não foi vista também. Sim. Ela não foi acompanhada, ela não teve um olhar pelos pais. Então, essa história, ela é antiga, né? A gente vai passando de geração para geração. E aí, a identidade, a nossa identidade, ela se forma pelo olhar do outro. Sim. Então, pensa a criança pequenininha, precisando de se ver no olhar dos pais, do pai e da mãe, e ela não tem esse olhar. Então, ela fica fragmentada na identidade dela, ela fica confusa na identidade dela. Então, ela vai se tornando uma pessoa extremamente vulnerável aos olhares de outros, né? Porque ela não está firme dentro dela. Sim. Então, ela precisa de se apegar, como se ela se agarrasse para não se desmoronar. Então, ela se torna... Aí, a gente vai lá no mito grego de narciso, que ele se apaixonou por ele mesmo, só que no transtorno de personalidade narcisista, não é um amor por si, é o contrário disso. É uma raiva muito grande de não se encontrar dentro de si. Mas, ao mesmo tempo, por sobrevivência, a pessoa precisa se agarrar, se pegar e não tem olhos para ninguém mais. Só para ela. Então, extrema fragilidade, ela é no centro de tudo. Quando a gente pensa, vê se isso seria, né? Às vezes, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, não aceitam a idade chegar. Sim. E aí, elas veem a filha e elas querem ser como a filha. Exato. E elas querem ter um namorado da filha, elas querem usar a roupa da filha. Você pode estar bem na sua idade, mas seja você na sua idade. Não queira ser a sua filha. E, às vezes, começa até competições. Isso pode ser uma questão? É uma característica. É uma característica da mulher que se tornou mãe e tem o transtorno de personalidade narcisista. Quando a filha... Por isso que a filha é mais afetada, porque ela é uma imagem feminina. Sim. Então, de repente, a filha vai se tornando alguém que ela não vê nela. Então, é como se ela fosse se apoderar da personalidade da filha para ser aquilo que ela gostaria de ser jovem. Normalmente, são mulheres extremamente ligadas à imagem, à estética e trazem para essa relação essa relação de controle de domínio muito adoecedora. Vamos falar, então, de algumas características. Uma delas é o quê? A baixa autoestima. Isso. Como que a gente... Até você também, Simone, tem observado ali, lidando com mulheres, como que você tem observado essa baixa autoestima presente? Porque, olha, isso aí eu vou te falar que quase 80% das mulheres têm problema disso. Sim. A gente vê um adoecimento bem grande das mulheres. E nós trabalhamos, primeiro, a questão da identidade feminina a partir de Jesus. Nós somos, como cristãs, nós sempre temos isso. Esse relacionamento nosso com Deus, com o Pai, vai nos fazer nos sentir amadas, vai nos fazer nos sentir seguras e essa autoestima vai melhorar. Sim. Com certeza, a partir desse relacionamento. Então, nós estamos sempre ajudando mulheres com vários cursos, porque a palavra do Senhor diz que de Deus a gente pode buscar sabedoria em todos os aspectos, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós buscamos a Deus e Ele vai nos direcionar nisso aí até a nossa autoestima, o equilíbrio emocional, físico, espiritual, tudo vem de Deus, né? Da boa dádima. Ô, Ana, quando a gente pega essa questão de autoestima, uma pessoa sem autoestima, ela deveria nem ter filho, né? Primeiro, restaurar a autoestima, poder... É, isso é difícil. Depois é difícil, porque o filho já dá essa mudança de corpo, mudança de tudo, já... Já desequilibra tanto, né? Sai daquele corpo conhecido, a vida conhecida, né? E muda tanto. E acaba que ser mãe é muito doar, né? É. Começa, né? A gente doa o próprio corpo. É importante dizer disso, inclusive quando Simone diz que a gente vê mais mulheres que se doam demais, isso é uma característica importante. A pessoa que tem o transtorno de personalidade, dificilmente ela vai buscar ajuda. A baixa autoestima, ela é tão significativa, ela é tão intensa, que ela não consegue reconhecer isso. Então, assim... O Duarte, mas é mesmo um problema? Todo extremo é complicado, né? O equilíbrio está ali no meio. O que é que ela está querendo essa aceitação toda? Agora, é diferente, Carol, quando a gente fala de baixa autoestima, numa pessoa que tem uma personalidade saudável, equilibrada, né? Que se relaciona com saúde e de uma pessoa que tem o transtorno, né? Então, é uma baixa autoestima, baixíssima. É quase uma ausência de autoestima. Ela não se estima, ela tem um sentimento de rejeição por si mesma. Se sente inadequada. Completamente inadequada. Então, por isso que ela investe tanto na imagem, tanto no status social, financeiro... O que o outro pensa... Isso. O que o outro pensa é tudo para essa pessoa. É tudo. Então, se você faz alguma crítica... É tudo para a vida do outro. É. Qualquer crítica, ela é vista como um ataque pessoal, sabe? Pode ser uma crítica ao trabalho, mas é vista... É muito instável. Uma outra característica é o egocêntrica. Isso. Que ela está centrada nela. É diferente de ser egoísta. Essa mulher, ela só tem... A percepção, ela tem um ponto de vista único, que é o dela. Sim. Então, ela é centrada nela mesma. Autocentrada, egocêntrica. E aí, as pessoas todas em volta precisam de orbitar ao redor dela. E ela sempre tem a palavra final. A verdade é a dela. O ponto de vista equivale ao dela. Isso se torna extremamente desgastante e penoso para quem convive. São relacionamentos tóxicos. São relacionamentos de poder, de disputa, de competição constantes. A gente está falando aqui sobre aquela mãe, gente. Aquela mãe, assim, que você já ouviu lá, vizinho, falar. Tem ali o transtorno de personalidade narcisista. Explicando um pouquinho sobre esse perfil, né? E a gente falou, baixa autoestima. As características dessa mãe, às vezes... Ah, eu não sou isso não, mas observa as características. Não tem empatia. Eu pensando, né? Porque eu vim trazer uma palavra à luz da Bíblia, né? Que foi o que me pediu. E eu fiquei pensando como que o cristianismo nos molda. E aí a gente vai lá no livro de Gálatas, onde fala do fruto do Espírito. E aí é totalmente contrário. Ou seja, se a gente conseguir se entregar realmente ao Senhor, a ação do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Ou seja, você vai ser benigno com o seu filho. Você vai ter bondade, mansidão. E nós, enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus, nós somos os galhos, nós somos os ramos. Nós vamos poder produzir esse fruto. E não só para os nossos filhos, para os nossos maridos, para a nossa igreja, para o nosso convívio. Quando a gente fala de esse não ter essa empatia, só fortalece o egocentrismo, né? É, ela não consegue, essa mulher, ela não consegue ir lá no outro. Ela não tem olhos para o sofrimento, ela não consegue perceber. Ela precisa, e é importante dizer isso, Carol, ela precisa se recusar. Isso, eu falo isso para gerar em nós também uma empatia por pessoas que têm esse transtorno. Ela não dá conta, ela não pode ir lá. Porque se ela for lá, ela se perde dela e aí ela se desestrutura mais ainda. Normalmente tem acessos de raiva, de agressão verbal, agressão física. Quando perde um pouco desse controle. Então a empatia é essa capacidade que a gente tem de estar aqui dentro da gente, mas ir lá no outro e captar o que o outro está sentindo e se tornar ali uma via de mão dupla. No caso dessa mulher, ela não tem, ela é mão única, é só para dentro, é só ela. Eita! E você pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Perguntar aqui, Ana, se... Tem cura? É lá de Goiás a pergunta. É essencial, né? Essa pergunta. É, ela é essencial. É extremamente difícil, desafiador. Por quê? Porque essa pessoa, ela não aceita ajuda. Ela não reconhece que precisa de ajuda. Então, uma maneira de ajudar é não apontar, acusar, é não trazer para ela o que a filha vê e sente os familiares. Mas, uma maneira de trazer saúde é a pessoa que está melhor nesse sistema familiar buscar ajuda. Porque essa outra pessoa, vamos dizer, a filha, o filho, o marido, a filha realmente é o foco maior desse embate. Se ela busca ajuda, se ela consegue se distanciar e criar empatia pela mãe, ela vai minimizando o impacto nela como filha. E, ao mesmo tempo, ela vai... É como se fosse uma engrenagem. Se uma engrenagem move, a outra naturalmente precisa de se mover também. Embora seja muito difícil, a possibilidade vai por aí, sabe? Agora, depositar muitas expectativas na cura é difícil. É importante pensar numa melhora de relação, mas sempre vindo pelo outro. Por essa pessoa, é só o Espírito Santo de Deus para convencer mesmo dessa necessidade de busca. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui, se você quiser colocar seu nome, ou pelo menos a sua cidade, para não te expor. Gostaria de saber mais sobre o narcismo oculto. No sentido assim, vivo uma situação em que minha mãe é uma mulher boa, não agressiva, mas sofre uma pressão psicológica no relacionamento com ela. Ela usa doenças e seus sofrimentos para me constranger. E, em meu sentimento, trazendo culpa. Isso é muito forte e me desgasta. Perto dela, me sinto desenergizada. É daqui de BH. São características que podem estar... É uma manipulação. E aí a filha, ela precisa de se anular para conseguir sobreviver nesse relacionamento. É muito difícil de ouvir um trecho, um recorte de um relato, de uma experiência que provavelmente é muito intensa, e dizer o que é, o que não é. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.